E aí meninos e meninas do meu canal, quem tá falando aqui é Rodrigo Earthfish e eu estou começando mais uma gameplay de The Isle E estamos aqui hoje galera com o Giga e vamos começar a caçar aqui galera Eu tô com a minha fome em baixo, tá na metade já, tô com sede também e vamos procurar alguma carcaça por aqui ou alguma presa O lago já fica bem aqui embaixo já, vamos ter lá beber um pouco de água pra poder caçar Deixa eu ver, ele é bem devagarinho hein, bem pesado Nossa galera, eu vi um grito ali embaixo hein, e esse grito se eu não me engano é de shunt Vamos lá pra ver, vai que ele tá ali embaixo, eu acho que o grito veio daqui de baixo, da cachoeira galera Cadê ele rapaz Shuntzinho, cadê você Nossa minha fome tá na metade já, eu preciso achar alguma carcaça, alguma presa aqui galera Ali galera, ele tá ali embaixo bebendo água Vamos tentar chegar por trás dele e atacar galera, que ele é forte então eu tenho que ficar esperto Porque se eu der de cara com ele, ele me acertar primeiro pode quebrar minha perna, entendeu Ele tá bem de costa galera, eu vou tentar atacar ele aqui Chegar discretamente Então galera, vamos tentar atacar ele, ele tá de costa aqui galera Vou atacar ele por trás Sorrateiramente E... pega Ataca, 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 ataca Vai, pega ele, pega ele Vai, 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 não corre não Eita, poxa, não posso dar vacilo galera Se ele me pegar aqui eu tô ferrado Ele pode ir facinho pra quebrar minha perna Pega, ataca ele, ataca ele, ataca ele Não, 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 não Ei galera, se ele me acertar um pisão desse eu tô ferrado Vai, ataca ele Não, 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 não Eu tô sangrando galera Eita, poxa, se ele me dá a cabeça dela vai quebrar minha perna Nossa galera, ele quebrou minha perna Não, 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 não Vai, 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 não desiste não Desiste não, Giga, desiste não, desiste não Eu acredito em você, vai, não desiste não Isso, vamos, 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 vamos Isso é fácil não, vamos Você consegue, você consegue, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Eita galera, eu tô muito machucado Será que eu vou conseguir? Não, não posso deixar ele dar esse pisão em mim É, um pisão dele é fatal galera Vamos, não, 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 não Vai, 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 ataca, 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 ataca Falta pouco Não, não, não Ele tá fugindo galera Eita galera, ele tá ficando sem estamina porque ele pisou muito galera Então, tá dando uma de fujão aqui ó, vamos Vamos pegar ele, eita, acho que a estamina dele acabou Eu também tô com a perna quebrada Ó, se eu chegar perto dele, acho que eu consigo Matar ele ainda galera Eu tô com uma fome bem baixa, tô com sede Vamos tentar chegar mais perto, ele tá fugindo Acho que a estamina dele acabou hein Nossa, com a perna quebrada fica muito difícil Nossa Eita galera, ele caiu Nós conseguimos galera, nós conseguimos Vamos agora aqui galera, comer Porque eu estou com muita fome Vamos comer Pera aí Dá uma voltinha aqui Foi por pouco hein galera, quebrou minha perna Tô com muita fome Tamo aqui comendo galera, vamos encher a barriga aqui E beber água também, porque a sede tá muito baixa Deixa eu comer Tá enchendo Tá vendo que esse chante é bem grande hein Vai dar pra saciar minha fome Vamos comer mais um pouquinho Você é guerreiro gente, você conseguiu Vamos Você merece encher a barriga agora Vai, me falta um pouquinho Fome filhinho, isso aí Tá enchendo a barriga, vamos comendo Isso aí galera A barriga tá quase cheia já Então galera, a fome já encheu aqui Agora vamos pro lago, beber um pouco de água Minha sede tá bem baixa Só que ele tá bem devagarzinho Porque minha perna foi quebrada na batalha Então Temos que ir com paciência agora Vamos giga, vamos vamos Você é guerreiro, você conseguiu Vamos O lago tá bem pertinho Tá chegando Galera, desde já eu peço vocês que Se você tá gostando do vídeo Deixe seu like aí Comente Compartilhe com os amigos aí Pra poder tá divulgando o canal Beleza Tá enchendo aqui Deixa ele beber água aqui Já volto Então galera Nossa sede tá quase cheia aqui já Falta um pouquinho só Porque esse giga leva uma vida Pra matar a sede dele Só que eu tô bebendo aqui Só que eu tô esperto Porque eu tô vendo algum grito aqui Eu acho que é de Carnotauro galera Tem que ficar esperto aqui Porque a gente tá machucado Tá com a perna quebrada Ah não, a perna já voltou normal Ainda bem Fica um pouco mais ligeiro Porque ele fica muito debilitado Pronto Nossa sede encheu Pra vamos caçar de novo Cair fora daqui Porque aqui Acho que nós estamos presa fácil Tá muito campo aberto aqui Vamos indo Fica esperto galera Olha pra tudo lado Porque Eu não sei da direção Que esse Esse carro não tava Tá gritando Deixa eu ver Como vai ser nessa direção Que a gente vai atrás dele Apesar que a gente já tá Um pouco ferido Por causa do outro dinossauro Que a gente matou Ele tá gritando Ele tá gritando galera Nós só não podemos dar vacilo De onde que tá vindo esse grito Eu acho que é desse lado aqui Deixa eu ver Ali galera Vem o carna ali galera Ele tá vindo aqui por trás Nossa Tava indo na direção errada Vamos tentar pegar ele galera Venha seu cara Não sei o que eu tô medo de você Pode vir Aqui eu tô de giga galera Só que a gente tá Um pouco cansado Vamos tentar pegar ele Vamos não corra não Vou pegar ele por trás aqui galera Só que nossa stamina Já tá acabando Nossa Vai pega Volta Volta Nossa Esse giga é muito pesado galera Eu vou te pegar a carne Vamos ataca Ataca Ele caiu galera Nós conseguimos Nossa Foi Duas bocadas ele caiu Acho que ele é um filhote ainda galera Só que a gente tá bem Danificado A gente machucou bastante Tá sangrando Então galera Conseguimos aqui Vamos voltar pra Pra nossa carcaça Que essa daqui Eu só tava eliminando A concorrência né Ele é um filhote Mas logo logo vai ficar adulto Então Vamos voltar pra carcaça de Shant Que tá logo ali na frente também Tô com a minha fome cheia A sede já enchei eu também Então Vamos voltar pra nossa carcaça Antes que alguém pegue também Vamos lá galera Voltar Apesar que eu tô Um pouco ferido Vamos voltar pra nossa carcaça De Shant Que tá logo ali na frente É isso mesmo Que eu vou Beber água Tive que eliminar a concorrência Agora vamos voltar pra nossa carcaça Que era nosso alvo maior Vamos adiantar um pouquinho aqui Ele manda muito devagar Ele é pesadão Vamos lá Vamos Tá de barriga cheia Chegar tá Tá gordinho Olha Chegamos na nossa carcaça galera Então galera A gente tentou sobreviver E conseguiu Foi bem concluída Essa Essa sobrevivência Nós matamos Sobrevivemos O mais importante Não morreu Ficou bem ferido Mas não morreu Então galera Se você gostou desse vídeo Curte, comente Compartilha aí Deixe seu likezinho Pra ajudar o canal E até as próximas Gameplay Ops Gameplays E até as próximas Tchau E fui Tchau 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 Tchau